Opa! E aí, tudo bem? Versão Brasileira de volta e a sugestão de hoje foi dada por três pessoas. Fernando Augusto, do Carlos Juninho e da Gilvanda Neta. Todos eles pedindo pra falar sobre seriado. Você também pode fazer a sugestão do Versão Brasileira aqui nos comentários. Então vamos nessa pra essa corrente de amigos. Vou começar falando de um seriado que não era tão famoso assim, pelo menos eu acho. Mas eu assistia muito no Sony. Você conhece Who's the Boss? Essa série tinha Tony Danza no papel principal. E a versão brasileira trazia quem? Daniel Boaventura. Nada contra ele, claro, eu acho ele um puta ator engraçado, além de ser um grande cantor de musicais. Diferente do Tony Danza, vamos combinar, ele tá bem mais bonito. Apesar de não ter a mesma idade, claro. Ah, mas tá envelhecendo muito bem. Mas como quase tudo que fazem a versão brasileira e quer sucesso lá fora, a nossa versão ficou uma bela cagada. E feita pela Band. Bom, como esse seriado não era tão conhecido, vamos pra segunda série. Segunda série ficou meio escola, né? Ah, e eu só fiz esse trocadilho pra poder falar desse seriado que se passa num colégio. Se passa num colégio e tem alunos cantores. E eles cantam o tempo todo, todo o tempo, toda hora eles tão cantando. Até mulher canta. Nem parece que mulher tem TPM. Eu acho que você sabe do que eu tô falando, né? Eu tô falando de Glee. Ah, mas quem não gosta de Glee, hein? Nossa versão brasileira também se passa num colégio. Só que ao invés de todo mundo cantar, tem um só que pensa que canta. Ah, ele canta, vai. Tô falando de Malhação Oide, que além de Fiuk, tinha ele, o discípulo de Marquito, Murilo Couto. Bom, o Glee todo mundo conhece, mas pra não ter um problema com a Fox, eu vou te situar dessa maneira. Tá sumido? Onde é que tu anda? Pô, desculpa aí, Bernardo. Não sabia que a gata era sua namorada, não. Não, demorou. Relaxa, velho. Agora... Você tá diferente, velho. Você tá magro. O que aconteceu? Nada não. Tá todo na paz. É que... Tô meio sem tempo de malhar e dei aquela churriada. Se em inglês a gente tem grandes musicais, o que a gente tem pro Brasil é isso aqui, ó. Não dá mais. Já não posso, não consigo esconder. Agora eu vou falar de Mad About You. Ou então se você preferir, Louco Por Você. Esse seriado de 1992 tinha no elenco Paul Hazard e Helen Hunt. Ou Helen Hunt. A mulher do Twister. E pra quem não se lembra, esse seriado mostrava a vida de um casal com suas neuras e várias confusões. E nossa versão brasileira só poderia ter um casal, Rui e Vani de Osmer Mais. Oh, those are so good. Here. Really? Please. Thank you. So do we love it? We love it. Let's buy it and get out of here. Would you come over here and sit on it with me, please? Pode falar, mas senhorita, mas eu as vejo pra minha noiva. Eu vou dobrar esse bermudão e você vai sentir um momento de muita contração. Tá bom? Quanto foi? 39,90, né? Tem aqui 40. O resto é pro caixinho. Isso aí. Tá? O que foi? Arrasou, Rui. Acabei com ele. Já serve que o casal gringo era bem mais bonito. Ah, mas pelo menos o daqui era muito mais engraçado. Pelo menos no começo. Outra versão brasileira que fizeram e cagaram bonito foi uma que eu passei a grande parte da minha vida assistindo. Married with Children. Que quando começaram a transmitir no Brasil chamaram de Um Amor de Família. Essa é a história de uma família fracassada diferente daquele tipo de família que gostam de mostrar nos Estados Unidos. O pai era um belo dum bosta. A família era uma bosta. Era um bando de fracassado. Por isso que fizeram a versão brasileira uma bosta. Tanto que também foi um fracasso. O personagem principal era sensacional. Era o Al Bundy. Se você não conhece, cara, vai atrás pra conhecer esse seriado. O Al Bundy era aquele pai fracassado que tinha um emprego de bosta e era interpretado pelo Ed O'Neill que você conhece hoje do Bonder Family. A Bundy que transmitiu o seriado na época pensou assim. Hum, esse seriado é bem bacana, né? Por que a gente não faz nossa versão, hein? Ah, mas vai ficar muito mais legal. Aí cagou foi tudo. Pra você ter uma ideia, a merda que foi a versão brasileira chamava Guerra dos Pintos. E o personagem Al Bundy se transformou em Zé Pinto. Quem será que foi o corno que pensou nesse nome assim engraçado? A esposa que chamava Peggy virou Neide. Quer dizer, ela virou manicure. E o mais interessante de tudo é que na época o diretor falou assim. Os nossos personagens são bem mais inteligentes do que os americanos. Lá eles são meio nerds, meio idiotas. Se inteligente quer dizer sem graça, eu concordo. Mas eu percebi, corre pra frente, não corre? Neidinha, a gente perdeu o Pintinho que tinha oito mulheres e três gordão. Ô Joca, você se divertiu bastante, você se divertiu? A abertura era interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Frank Sinatra. E a nossa abertura era cantada pelo Reginaldo Rossi. Love and marriage go together like a horse and carriage. This, I tell your brother, you can't have one without the other. E esse foi o Versão Brasileira, espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em curtir. Não esquece, meu amigo, de se inscrever aqui em cima pra acompanhar os próximos vídeos do Versão Brasileira, tá certo? Compartilha com seu amigo no Facebook, compartilha no seu Twitter, compartilha onde você puder. Porque como diz o Marcelo Rezende, dá trabalho pra fazer. Comenta aqui embaixo também com sugestões para os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Tchau. Espero que não façam nenhuma versão brasileira com a gente. Seria muito difícil encontrar alguém inteligente como eu. Bazinga. Bem, se eles quiserem fazer uma versão brasileira de Walking Dead, eu sugiro que seja na Cracolândia.